O vereador José Ayrton cobra a restauração de meios-fios na cidade. Este requerimento de número 97 é um requerimento que tem a sua importância por conta da... que a prefeitura está fazendo a pintura dos meios-fios da nossa cidade e em muitos locais os meios-fios estão caídos, em outros locais eles não existem. Então a gente pede ao nosso secretário, nobre secretário de obras, Milton Lima, que deu atenção a essa questão para ficar um serviço bonito, ficar um serviço completo, 100% pintadinho, está ficando muito bom por conta, por sinal está ficando muito bonito a pintura desses meios-fios com eles de branco, com as entradas de garagem em amarelo, onde os meios-fios também são rebaixados, são pintados de amarelo, que significa estacionamento. Então a gente fica agradecido pela pintura, mas ao mesmo tempo a gente pede que a pintura seja por completo. Onde não existe meio-fio que se recoloquem e onde eles estiverem caídos que se erguem eles para poder fazer o serviço ficar 100% bom e ficar com um visual bonito da nossa cidade, que está ficando um trabalho bom, mas precisa fazer ele completo e precisa fazer o levantamento deles e a recolocação de onde eles não existem. Esta foi a indicação da noite e a gente agradece pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho.